Outro dia eu pedi pra vocês uma ajuda de tema aqui pro canal E um deles apareceu muito Roupa pra quem tem filho pequeno Porque mãe também é gente Eu não sei vocês, mas depois que minha filha nasceu Eu me senti assim, tão careta Sei lá, quase que mais velha E eu acho que nessas horas nada melhor que uma camiseta Meio podrinha pra dar uma levantada Você pode colocar ela com uma calça assim, pantalona, mais arrumadona Um sapato desses com plataforma baixa Que são fáceis de andar e super viáveis E pra fechar, uma bolsa tipo saque Que cabe toda a tralha do teu filho dentro e você fica super atual Esse momento festinha pode ser um pouco tenso Você não precisa ficar pagando o cofrinho a hora que abaixar pra falar com teu filho Com aquela calça de cintura baixa Então coloca o teu jeans um pouquinho mais alto Coloca de repente assim um casaquinho desse tipo kimono pra dar uma enfeitada Um colar longo, não tem problema nenhum, é super fácil de usar E uma sandália na bela se você gosta de um saltinho Uma outra opção boa também pro teu jeans é fazer uma sobreposição com peças bem básicas Uma camisa de tricoline, uma blusa assim de gola alta listrada por baixo e um tênisão Se tem uma coisa que traumatiza depois que a gente engravida é calça leg Você fica um bom tempo sem querer olhar pra cara dela Mas você pode fazer uma coisa tão confortável quanto e um pouco mais charmosinha É colocar uma calça bem sequinha e usar assim ou com um vestido ou com um camisão Que tem uma fenda bem grande do lado que apareça a calça Colocar um sapato bem rasteirinha e uma bolsa tipo sacola Que é mais arrumada que aquela tua bolsa que você enfia a fralda e um monte de coisa E também dá um toque de cor legal Tempo é um negócio escasso Então você pode colocar um vestido Resolveu Mas dá uma incrementada com o acessório Ou um lenço desse de algodão assim bem longos e coloridos No pé também um sapato assim mais incrementado Pode ser uma sandália tipo gladiadora que super enfeita Sem fio pé e fechou Uma outra alternativa também Ao invés de você colocar aquele brincão que teu fio vai puxar e rasgar a tua orelha Um colar que é super leve de tecido Que dá uma corzinha aqui perto do rosto e um dedo no pé Pra não perder o teu lado sofisticado Mesmo precisando de toda a mobilidade do mundo Essas calças tipo pijama são maravilhosas A gente fica arrumadinha Você pode colocar inclusive com uma camiseta bem básica E arrematar com esses casaquinhos tipo tweed Que na verdade são de tricô Pode ter um detalhe assim de pedraria E uma sapatilha de pico fino Que fica Sou mãe, mas sou chique Agora me diz aí qual que é o seu truque de mãe Pra sair gata, rápido de casa, equilibrando o filho Porque não é fácil E toda mãe tem um segredinho Põe aí pra mim nos comentários qual que é o seu Música Música